Os responsáveis pelo processo licitatório para a contratação de empresa, que irá realizar a limpeza pública de poços, foram convocados à Câmara Municipal para esclarecimentos em relação ao valor estimado do contrato na casa dos 22 milhões de reais ao ano. Essa convocação foi feita mediante dúvidas que vários vereadores tiveram com relação à evolução do processo licitatório para a contratação da empresa que vai fazer o serviço de coleta de lixo, limpeza, varrição, aterro sanitário. E durante o processo tivemos a troca de três integrantes da comissão de licitação. Então é uma coisa estranha. A alteração na comissão de licitação não é vedada por lei. Sempre que há algum tipo de impedimento ou algum pedido da parte dos membros, a administração pode substituir esses membros. Foram feitas três alterações nessa comissão de licitação do serviço de limpeza pública do município. A primeira substituição se deu por ocasião de férias de um dos membros da comissão. Então ele saiu de férias e ele foi substituído por outro durante o período das férias. Quando o membro original retornou das férias, ele retornou também para a composição da comissão. E as outras duas substituições se deram por pedidos dos membros da própria comissão, que alegaram que havia um excesso de trabalho nos setores em que eles eram originalmente lotados. Já a secretária de administração e gestão de poços explicou como funcionou o processo de licitação. Primeiro nós contratamos uma empresa especializada em montar e juntar todas as características que a cidade tem para a gente poder elaborar um processo licitatório para poder fazer a limpeza da cidade. Mas fazer a limpeza da cidade, veja bem, de uma maneira mais ampla. Porque hoje falam assim, hoje nós temos os caminhões que fazem, juntam o lixo, levam embora o lixo. Hoje nós temos contrato de poda de árvore, nós temos contrato de limpeza de terrenos, ou seja, essa licitação foi feita exatamente para isso, nós conseguimos juntar tudo isso num único processo. Três empresas foram as finalistas do processo licitatório, mas a Vina, de Belo Horizonte, foi a vencedora da disputa. Ele também explicou o orçamento destinado à Vina e as responsabilidades da empresa. Para chegar nesse valor de 22 milhões, nós orçamos cada um dos serviços que a gente pretendia contratar. E esses serviços totalizaram esse montante de 22 milhões ao ano. Não significa que o município vai desembolsar esses valores. Ele vai desembolsar à medida que ele for contratando os serviços que estão lá descritos no edital. Eu entendo que pela conjuntura econômica que nós estamos vivendo, não seria o melhor momento para a prefeitura gastar mais. A prefeitura deveria, no meu modo de entender, economizar, cortar gastos.